O sorriso no rosto é de quem está se dando bem nos negócios. Na última sexta-feira, a Letícia inaugurou um ponto fixo para vender os pudins que ela mesma faz. Mas para chegar nesse ponto, foi preciso passar por algumas etapas primeiro. A gente começou todos os domingos numa barraquinha, era uma mesinha com uma sombrinha e a caixa de isopor. Fomos fazendo cliente, fomos fazendo cliente, ficamos quase um ano. Aí nós passamos para a barraca, que é maior e era bem mais vista. Nós mostramos o pudim da Lelê no TN em março deste ano. Os pudins eram feitos em casa, com utensílios de cozinha comuns. E naquele tempo, a divulgação era por redes sociais e o principal contato com os clientes via telefone. Hoje a história é outra. A Letícia já tem um ponto fixo, com fachada, uma cozinha preparada para atender todas as demandas e até um jingle. Depois do almoço, uma sobremesa, saborei o pudim da Lelê. Lê, 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 lê. Com toda essa evolução, foram surgindo algumas dificuldades naturais de quem abre o próprio negócio. Foi então que a Letícia resolveu que era hora de procurar o Sebrae para fazer cursos de aperfeiçoamento. Eu fiz vários cursos, várias palestras e recebi consultorias. O primeiro passo que a gente orienta é fazer uma pesquisa de mercado. Ter afinidade com o negócio, conhecer bem o público-alvo, onde ela pretende empreender, aprendendo um pouco sobre gestão dos pequenos negócios em marketing, gestão de pessoas. Com a taxa de desemprego acima dos 11%, abrir a própria empresa tem se mostrado uma alternativa viável para muitos capixabas. E o Sebrae oferece cursos para esses microempreendedores alcançarem o sucesso. Nós temos um programa para quem inicia, para potenciais empresários, aquele que não está formalizado, que é o Começar Bem. E após formalizado, tendo, constituindo o CNPJ, participar, se for microempreendedor individual, das oficinas SEI. Nós temos ali, sei empreender, sei planejar, sei vender, sei comprar, enfim, diversos temas que o empresário pode participar para se aperfeiçoar com essas soluções do Sebrae. Existe uma série de nove cursos básicos que são indispensáveis para quem quer alcançar os objetivos. A Letícia fez e já está vendo o resultado. Esse ponto fixo é uma grande conquista, mas muitas outras estão por vir. Muitos clientes vieram aqui e falaram, Lele, esse espaço é pequeno, você vai ter que arrumar o maior. Então eu estou com esse pensamento e correndo atrás para que realmente arrume um espaço maior. Eu estou vendo que eu vou ter que contratar pessoas, se Deus quiser.